Quando ouço um banjo bem tocado, fico toda arrepiada e nem sei o que me dá Ao chegar o som em meu ouvido, eu me vejo como ouvida Com vontade de cantar, na uê laiá, de cantar, na uê laiá Quando ouço um banjo bem tocado, fico toda arrepiada e nem sei o que me dá Ao chegar o som em meu ouvido, eu me vejo como ouvida Com vontade de cantar, na uê laiá, de cantar, na uê laiá Cantar a noite inteira, beber de brincadeira Arrancha quem sabe o namorado e da fria madrugada Me aquecer, na uê laiá, me aquecer, na uê laiá Sentindo o sorriso de um banjo tedilhado Vendo a vida do outro lado novamente amanhecer Sentindo o sorriso de um banjo tedilhado Vendo o samba sem corpado, só pra mim e pra você Valeu Natália Najê, muito obrigada Tchau, tchau Tchau